Tem algum nome no projeto? Tem algum nome no seu nome? Transformando Direitos. Transformando Direitos. Muito bom. Eu nunca me vi de outro jeito, nunca pensei de outro jeito. A vida não é fácil pra ninguém, mas você pelo menos se sentir confortável na sua própria pele, sentir o seu corpo como um corpo que representa a sua alma. Nós somos perseguidas, humilhadas. Na hora que uma pessoa que tem uma aparência masculina pede um emprego e apresenta um documento com o nome feminino, ele é excluído. Quando foi me dada a possibilidade de fazer a mudança, a adequação do meu nome, do meu gênero, me tirou uma cruz. Era como se estivesse nascendo de novo. As decisões judiciais, elas têm o poder de construir verdades nas vidas das pessoas, de transformar as vidas das pessoas. Hoje nós estamos podendo transformar todo esse sentimento de abandono em angústia em esperança.